Doutor Pimpolho Enquanto isso no Lollapalooza Sileide? Doutor Pimpolho? Mas se f*** Sileide, o que você tá fazendo aqui, meu? É, eu que pergunto, Doutor Pimpolho, o que o senhor tá fazendo aqui? Eu? Eu assisti ao show do New Order É, New Order? É, Sileide, banda do meu tempo, né, meu? O Dancer é muito bizarro Love Triangle E eu, minha mulher e amiga dela, na pista do Gallery Gallery? É, Sileide, era uma buarte dos anos 80 Eu, Chiquinho Scarpa, Zé Vitor Oliva, todo o pessoal E você, Sileide, veio fazer o que aqui? É, Doutor Pimpolho, eu vim ver o show do Barbatuques Barbatuques? Mas se f*** Sileide É, por que, Doutor Pimpolho? Tanta banda legal, você vem me falar de Barbatuques Ai, que que tem, Doutor Pimpolho? É, meu, é por causa de gente como você que eles acabam convidando esse tipo de atração Pra estragar o festival Mas, Doutor Pimpolho Por causa de gente como você que eles servem McFish no McDonald's, meu Sempre tem um chato que pede McFish Sempre tem um chato que vai numa pizzaria e pede um misto quente Sempre tem um chato que compra ingresso do Lollapalooza pra assistir o Barbatuques Ai, Doutor Pimpolho, relaxa, vai Ó, toma uma cerveja e curte o show aí Hum, cerveja, hein? Ai, boa ideia, vai O que que você tá bebendo aí, hein? Eu? É, Mouse Beer Mouse Beer? Ah, esse f*** tá demitido, Sileide Mouse Beer? Fala sério Doutor Pimpolho Tchau 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 Obrigado.